Música Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto do deputado Daniel Librelon que solicita que o governo do estado divulgue a campanha nacional de coleta de DNA e da política estadual de busca de pessoas desaparecidas. A ideia é divulgar a existência da coleta de DNA e material não genético de pessoas desaparecidas e de familiares dessas pessoas. O objetivo é encontrar e identificar, por meio do cruzamento de material genético e não genético, como impressões digitais ou biometria, pessoas sem identificação que podem estar internadas em hospitais, clínicas ou abrigos. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Também é analisado o projeto que impede o estado de conceder incentivos fiscais ou créditos para empresas que tenham atividades que causem danos à saúde e segurança de trabalhadores por não apresentarem programas ou projetos de prevenção de acidentes. A proposta do deputado Samuel Malafaia deve complementar um protocolo criado por diversas instituições ligadas ao setor de trabalho, como Secretaria de Estado, Ministério Público e Associação de Magistrados, para que sejam reduzidos os números de acidentes trabalhistas. De acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho, de 200 mil processos, cerca de 40 mil são relacionados a acidentes de trabalho. No Brasil, o número de óbitos neste tipo de acidente chega a 43 por dia. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Não pode operar uma empresa com benefícios fiscais, com créditos de qualquer jeito, se ela não obedece o que está ali na CLT. Tem empresa que tem um número de empregados pequeno, mas como dizer que esteja produzindo alguma coisa que venha a danificar, que venha a fazer mal a um funcionário ou então a pessoas de fora da empresa. Então essa empresa não pode receber benefício nenhum. Analisado o projeto da deputada Marina do MST, que autoriza o Poder Público Estadual a promover iniciativas de acolhimento institucional de vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. As iniciativas devem acontecer nas áreas de assistência social, saúde e habitação. O texto cita ações como atendimento assistencial para fortalecimento de vínculos sociofamiliares, acesso a benefícios sociais, a prevenção de riscos e a garantia de direitos, além de atendimento médico, odontológico e psicológico pelo SUS e inclusão em programas habitacionais do Estado. A proposta foi aprovada e vai para a análise do governador. O deputado Tiago Gagliasso apresentou proposta para que informações e números de canais de denúncia para crimes de violência doméstica e intrafamiliar sejam obrigatoriamente divulgados em todos os elevadores de prédios comerciais e residenciais, sejam eles públicos ou privados. No caso de elevadores equipados com telas digitais, o DISC 180, um dos canais para receber denúncias, deve aparecer por no mínimo 15 segundos. A proposta foi aprovada e segue para a segunda discussão. Proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais ou residenciais no Estado que possuem câmeras de segurança que monitoram vias públicas deverão comunicar à delegacia da região sobre a existência desses equipamentos. Na comunicação deverá constar o local exato dessas câmeras, também o tempo de armazenagem dessas imagens e também a empresa responsável por esse monitoramento. Esse projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e retorna para a segunda discussão.